Fortuny Dragon, se você entrou nesse vídeo e realmente gosta aí, né, do jogo do dragão, Fortuny Dragon, eu também adoro. Mas antes de continuar esse vídeo, eu só vou te dizer que tem alguns vídeos aí que não te explicam realmente a estratégia validada. E eu constatei, porque eu testo, literalmente, eu testo as plataformas diariamente, e eu sei, desenvolvi aí, tá, uma estratégia que tá funcionando pra mim. Então, só por isso, eu já mereço teu like, vou te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo, que eu descobri uma plataforma nova, só que tem um passo a passo. E é o que eu vou te explicar nesse vídeo. Então, presta muita atenção como eu vou te explicar a estratégia. Eu não sei se você sabe, mas todos os slots ou plataforma tem, sim, um algoritmo por trás. Bom, esse algoritmo, quanto maior for a casa, quanto mais antiga, a gente tá falando aqui de plataformas sérias, né, esse algoritmo, ele já tá muito inteligente. O que que a gente precisa? Digamos que uma carta na manga pra driblar esses algoritmos. Tem algumas maneiras, e eu descobri uma que eu consegui aumentar os meus resultados no Fortuny Dragon. Bom, presta atenção, o primeiro passo que você vai fazer é um cadastro novo. Quando eu digo novo, é que mesmo que você tenha, você vai pegar outro e-mail e fazer. Por quê? Essa plataforma aqui, tá, ela tá concorrendo aí a um prêmio de quanto mais pessoas ela trouxer, então, pra dentro da plataforma, através do Fortuny Dragon, melhor pra ela. O que que ela resolveu fazer? Dá mais chance pra esse pessoal que gosta do Fortuny Dragon, tá? Então, por isso que eu tô te deixando essa plataforma. Sem contar que é uma plataforma nova, tá? Então, assim, ela já tá com esse patrocínio, ela já tá pagando mais, e eu descobri que se tu fizer, como eu vou te explicar aqui, os teus bônus aumentam também. Por quê? Porque o algoritmo ainda não tá inteligente. Você vai lá, faz o seu cadastro novo. Feito isso, você vai fazer o seu primeiro depósito na plataforma. Mas, calma, antes de ir lá pro teu slot predileto aí, que é o Fortuny Dragon, e o meu também não, por acaso, você vai navegar dentro da plataforma em torno de 3 a 9 minutos, 3 a 8 minutos. Sabe por que isso? Você vai passar pro algoritmo que você veio pra fazer parte da família da plataforma, que não veio só testar, porque afinal de contas, muita gente entra e sai, tá entendendo? E ele já vai de cara te liberar mais bônus. Uma plataforma séria que você vai se cadastrar, e na hora que tiver o teu resultado, saque sem burocracia nenhuma. Coloca aqui nos comentários qual foi o teu resultado, então, pra gente compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E eu te deixo o site da plataforma na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. E até a próxima!